Olá, meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV Educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre arte, o que é arte. Comigo no estúdio da TVE está o professor Nelson Silva Jr. da Universidade Estadual de Ponta Grossa do curso de Artes. Professor, muito bem-vindo. Boa noite, Ney. Muito obrigado. Nós que agradecemos, eu que agradeço mais uma vez esse espaço que a TVE nos dá para falar um pouquinho sobre arte. É um prazer recebê-lo aqui. E muito obrigado a você que está nos acompanhando. Fique com a gente, o programa será interessante. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Este é o segundo bloco falando sobre o que é arte. Comigo no estúdio está o professor Nelson Silva Jr. da Universidade Estadual de Ponta Grossa do curso de Artes. Professor, nós quando imaginamos ou ouvimos a palavra arte, lembramos da arte erudita, seja dos grandes pintores, dos grandes escultores, cujas obras estão em grandes museus, seja em São Paulo, em Paris, em Nova Iorque. Mas a arte é muito mais ampla do que isso, não é? O senhor poderia, e eu sei que isso é difícil, tentar definir arte para quem está em casa? Olha, Ney, realmente como você falou, definir arte é uma coisa difícil. Mas eu vou tentar ir nessa tua linha de raciocínio, que é muito importante, porque o que você falou é uma grande verdade. Quando nós falamos em arte, geralmente nós vinculamos esse pensamento a essa arte erudita, a arte dos grandes museus, dos grandes concertos, e esquecemos que a arte está no nosso dia a dia. Eu acho que esse é o grande papel, por exemplo, da educação. É mostrar para o jovem, para a criança, que a arte está no nosso cotidiano. Então, desde o momento que nós fazemos opção, por uma roupa, por um corte de cabelo, aquilo que nós usamos, aquilo que nós ouvimos, o que nós vestimos, a cor do carro, a cor da roupa, isso tudo é uma forma de expressão artística, de manifestação artística. Então, a gente pode pensar em arte enquanto expressão do homem. Essa expressão do homem, e ela é construída historicamente e socialmente. Aí, eu gosto de pensar, porque quando a gente fala em arte, a arte como uma coisa elitista, e ela não deveria ter esse papel nas nossas vidas. Quer dizer, claro, eu quero conhecer a Mona Lisa, não necessariamente eu tenho que ir para o Louvre para conhecer a Mona Lisa. Eu posso conhecer toda a história da Mona Lisa. Claro que a sensação de estar diante da Mona Lisa, de uma grande obra de arte, ela é diferente do que você vê pela tela do computador. Mas eu posso perceber, posso entender a história da arte, eu posso entender a história dos artistas que produzem a arte a partir do livro, da internet, da escola. Esse é o papel da escola. Então, eu sempre digo assim para os meus alunos, olha, para nós que somos professores de arte, tudo é importante. Nós temos que assistir a novela, o filme que é um filme cult, o filme que é um filme de arte, mas o filme também que é um filme extremamente comercial, a música erudita, mas a música popular também. Por quê? Porque senão nós vamos elitizar essa arte. E se a arte é uma forma de expressão da humanidade, do homem, ela está em todos os momentos, em tudo. E uma coisa importante, ela vem de uma manifestação que é cultural também. Então, por exemplo, se eu pego um grupo de uma determinada cultura, ele vai expressar a sua arte de uma determinada forma. Então, por isso que é tão importante, às vezes você pega lá o pano de prato que é bordado, com um determinado ponto, cruz, por exemplo, e ele é uma forma de expressão artística, ele não é só um artesanato, como as pessoas bem o colocam. Eu sempre falo para os meus alunos para a gente pensar nisso. Então, eu faço uma viagem para o Nordeste. Daí eu vou lá em uma feira e compro uma das milhares de esculturas que estão lá, expostas, que foi feita em grande escala para vender para o turista. E aí eu compro aquela escultura, pago, às vezes, sei lá, R$10 naquela escultura, trago para cá, tiro ela do seu espaço e trago para cá, vou na minha casa, coloco em uma estante, em um espaço privilegiado, lanço uma luz sobre ela e ela se torna uma obra de arte. Isso é muito interessante da gente pensar na questão da arte enquanto uma manifestação popular e da arte enquanto uma forma erudita, uma forma elitizada. Nós temos instrumentos na nossa sociedade que vão institucionalizar a arte, o que é a arte e o papel da arte. Então, está aí, você diz assim, a galeria, o grande museu. De repente, eu vou pensar assim, que a obra de arte que está no Louvre, ela é uma obra maior do que a obra que está no MON, no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Por quê? Porque o Louvre, em uma escala, ele tem uma importância maior, ele tem um conjunto de obras de maior relevância, talvez, do que nós temos no Museu Oscar Niemeyer. E, da mesma forma, eu penso em Ponta Grossa, na galeria que está, em uma obra de arte que está em uma galeria nossa aqui, como que ela vai acontecendo. Então, eu vou pensando nesse sentido, mas o meu olhar sobre a arte, muitas vezes, ele fica restrito. Por quê? Porque nós vinculamos a arte a essa arte erudita, a essa arte elitizada, enquanto a arte não é só isso. Ela também é isso. Isso eu acho que é importante. E aí eu volto a frisar o papel da arte na escola, que é justamente mostrar para as pessoas. Eu não vou começar a aula de arte ensinando para o aluno sobre Mona Lisa. Eu acho que é todo um caminhar. Quer dizer, a pergunta que você fez inicialmente, para nós estarmos aqui nesse estágio da nossa conversa, você começou falando, mas o que é a arte? E aí a gente diz, nossa, é uma coisa muito difícil. A gente vai falar, 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 durante um tempo aqui sobre o que é a arte, e talvez as pessoas saiam de casa e dizem assim, ah, ainda não entendi o que é a arte. Mas a arte é um processo. Então, talvez nós não entendamos ainda tudo mesmo. Aquela que nós conversávamos há pouco. Puxa, por que a arte rupestre é a arte? Ela já está falando, a arte rupestre não surge como arte. Ela vai se institucionalizar como arte depois de um determinado tempo. No caso da arte rupestre, do Homem das Cavernas, o que eu vejo, os registros das caçadas, as pinturas representando determinados animais com quem eles conviviam na época, como jornalista que sou, eu vejo aquilo como se fosse um jornal mural da época. Exato. Não necessariamente uma obra de arte, embora possa ser interpretada dessa forma. Conversávamos antes da gravação do programa sobre a possibilidade até mesmo desses desenhos terem alguma conotação espiritual, tentando registrar o espírito. Acredita-se nisso, né? Exatamente. Existem algumas pessoas que acham que pode ter essa função, ou seja, a arte rupestre. E aí vem a pergunta, a arte nasce com o homem? Ou seja, quando o homem se percebe como homem, como elemento da natureza, depois como elemento da sociedade que ele construiu, no caso do Ocidente, a partir do crescente fértil, há seis, dez mil anos atrás, no máximo. O homem, ele já nasce com a expressão artística em si? Olha só, eu concordo com essa tua linha de raciocínio. Vou começar na arte rupestre. Quando ele coloca lá na parede, nas cavernas que estão lá preservadas, por exemplo, a gente tem aqui sítios arqueológicos no Brasil, na Espanha, que são importantes, ele não coloca aquilo como arte, ele coloca aquilo como expressão. Quer dizer, é uma forma de eu me expressar que eu pertenço a esse mundo. Mais tarde, alguém vai lançar um olhar sobre aquilo e vai dizer, ah, isso era uma forma de arte. Por quê? Porque ele considera a arte como uma forma de expressão. Então, a arte nasce com o homem e nasce. A partir do momento em que o homem, ele passa a ter a postura desse homem, e aí eu não vou entrar na especificidade porque não é a minha área, mas quando ele começa a se entender como o homem, como elemento que pertence a essa natureza, e ele começa a dizer que tem um espaço para pensar, ele vai fazer isso. Aí é interessante a gente pensar no caso do grafite. Se a gente pensar o grafite lá nos anos 60, ele foi uma forma que as pessoas encontraram, eu estou falando do grafite, não estou falando da pichação, que são duas coisas diferentes, mas é uma forma de expressão, de dizer, olha, eu estou nesse mundo, eu penso nisso, eu tenho essa forma de me expressar, eu quero dizer isso com isso que está na parede. E ele começa assim. Tem um caminhar do grafite também, que ele vai se elitizar e ele vai parar no museu. E aí o artista do grafite, que era aquele que fazia em um determinado horário, escondido, rapidamente, para não ser pego, porque era um prédio público, era um espaço público, ele vai parar aonde? Nesse mesmo museu elitizado, que muitas vezes ele mesmo criticou. Então, esse processo da arte é um processo que acompanha o homem desde que ele surge. Então, a arte faz parte do homem, ela nasce junto com o homem. A partir do momento que a gente estava conversando agora há pouco, eu me olho no espelho e digo assim, puxa, eu não quero mais ter o cabelo dessa cor, eu quero pintar o cabelo de azul. É uma forma de expressão. E ela é uma forma de expressão artística? Ela é uma forma de expressão artística. Eu faço uma opção por uma cor, por um desenho, por uma forma, por uma textura. Esses são elementos que compõem as artes visuais. No caso da cor do cabelo, a gente fala aí de tinturas, de produtos industrializados, a gente chega na moda. E, embora a roupa tenha uma função primária, ou seja, nos cobrir, em climas muito quentes, na realidade, o que nós estamos cobrindo é o nosso conceito de decência. embora isso seja um tanto quanto ultrapassado, num país extremamente quente como o nosso, mas, enfim, os povos indígenas sabiamente andavam nus. Mas, de qualquer maneira, no caso específico do nosso clima atual, estamos no inverno agora, é óbvio que a função da roupa é nos proteger do frio, dos insetos. Mas, à medida em que esse processo evolui, não basta apenas cobrir o corpo. A indumentária passa a ter uma função de expressar algo. Então, como forma de expressão, que a moda é, mesmo que seja no caráter simplesmente de dizer eu sou singular. e, nessa singularidade, me manifesto assim. Então, o cabelo pode ser usado como uma demonstração de arte, a barba, a sobrancelha, o desenho da sobrancelha. Existem designers de sobrancelha, hoje em dia. Então, o que a maquiagem, a maquiagem é uma forma de arte, não dá para dizer que não é, tem uma função básica, mas também é. Nós estamos falando aqui, num ponto, nesse ponto específico do programa, da expressão ou da arte em cima do próprio corpo. Eu não falo de tatuagens, mas de coisas do cotidiano, como para as mulheres, a questão da maquiagem, a pintura das unhas, para os homens, a questão meramente da roupa, ou não. Isso também já é muito relativo. Mas, e para as mulheres, a roupa também é essencial. No caso das mulheres, os acessórios são muito importantes. Os homens dão valor a acessórios que são muito mais caros, às vezes, do que os acessórios femininos. Por exemplo, o relógio de pulso, hoje é um acessório. Você não precisa de relógio com os celulares. Embora a minha colocação tenha sido longa, professor, eu quero saber o seguinte, essa indústria da moda, com todos os seus acessórios, apesar de ser uma indústria, é uma indústria que permite a quem desenha as peças e a quem seleciona, que é o consumidor, expressar o seu ponto de vista artístico, a sua vocação artística? Sim, com certeza. Como a gente já conversou em determinados momentos, toda forma de expressão humana possibilita essa nossa fala, essa forma de dizer, eu estou nesse mundo e eu penso assim. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Por que nós seguimos determinadas tendências? Eu lembro uma vez, eu vi como professor, comecei a observar em determinados alunos, um tipo de comportamento nos cabelos. E eu não entendia por quê. Passados alguns dias, eu fui assistir um programa de TV, rapidamente, e percebi que o personagem do programa usava o cabelo como aquelas crianças, aquelas meninas estavam usando na escola. Isso significa o quê? Nós vamos nos adaptando, nós vamos copiando determinados hábitos, determinadas... É muito interessante, né? Sempre dizem assim, ah, tal cor é a cor do verão, né? Geralmente é o laranja. Por quê? Porque ele está associado ao sol, mas é essa cor. Ah, a cor do inverno, qual é? Uma cor mais fechada e tal. Então, nós sempre vamos trabalhando nessa perspectiva que é uma percepção estética. E a arte, ela vai sempre estar permeada por uma percepção que é semiótica, que são os sentidos daquilo que nos representa. Tudo na vida tem um sentido. Por que eu escolho usar determinada cor? Por que eu escolho usar determinado corte de cabelo? Então, ele tem um sentido. e uma percepção estética. Eu escolho porque ele significa alguma coisa, mas porque, ao mesmo tempo, ele me agrada. Ele representa isso, mas ele, visualmente, sensorialmente, ele me agrada de alguma forma. Então, a roupa, para dar um exemplo, como eu estava dizendo, é uma grande forma de expressão. A gente falou aí, você colocou, né? Os índios andavam nus, mas eles pintavam o corpo. Eles usavam, né? Os... aqueles enfeites na cabeça. Eles sempre... porque o corpo é a nossa grande forma de expressão. Tudo vem do nosso corpo, né? Nós nos expressamos a partir do corpo. Então, desde que eu faço uma pintura, essa pintura me representa. Ela representa aquilo que o meu corpo, enquanto essa estrutura que mantém, né? O meu pensamento, essa máquina, essa engrenagem que nós somos, é como ele vai nos representar. Então, por isso que a moda é um elemento tão importante, né? Ela é moda, né? Mas ela é composta de arte. E uma coisa interessante que você fala, mesmo quando eu não faço, quando eu digo que eu não escolho, eu faço uma opção. Não é verdade? Sim. Por não escolher. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, você abre lá o armário e diz assim, ah, não vou nem olhar. Eu já fiz uma opção. Eu coloquei uma determinada roupa, eu coloquei uma determinada cor. De alguma forma, ela chegou até você e você aceitou isso. Quando ela chegou e você aceitou, isso é uma forma de se expressar também. Então, claro, tudo como nós falamos, como nós nos comportamos, é uma maneira de dizer quem eu sou nesse mundo. E a arte sempre teve esse papel. Se a gente pegar a história da arte, nós vamos ver assim, por que existem os movimentos artísticos, né? Então, por que que um movimento sucede a outro movimento artístico? Porque, na realidade, ele vem ou no contraponto, ou reforçar, ou resgatar alguma coisa, e aí nós vamos vivendo diferentes momentos artísticos. e sempre nós vamos incorporando novas formas de arte. Então, quando a gente pensa assim, puxa, quando a fotografia surge, né? Ela surge de um momento de evolução tecnológica, de pesquisa científica, né? De ciência. Mas ela vem o quê? Ela vem principalmente, não só como registro, ela vem ocupar um espaço, por exemplo, da pintura. O cinema, né? O cinema também. Ele vem lá, os irmãos Lumière eram químicos, tinham fábricas, estudavam, pensavam, uma forma de registrar a imagem em movimento. Então, ela surge como um aparato tecnológico. Mas, logo na sequência, ela se torna o quê? Arte. Por quê? Porque eu começo a incorporar as questões de expressão da humanidade naquilo, que não só o registro. Registrar é uma coisa. Ah, mas eu vou manipular essa imagem. Então, eu não vou mais só registrar o trem chegando na estação. Eu vou contar uma história desse trem, de onde ele veio, para onde ele vai, quais as pessoas que estavam ali. E, para isso, eu só vou... Como é que eu vou contar essa história? Ah, vou contar a partir de uma determinada interpretação, de um determinado tipo físico do mocinho, da mocinha, e aí eu vou construindo. Então, tudo na nossa vida, nós vamos incorporando elementos que são artísticos. Na própria cozinha, né? Quer dizer, eu posso fazer uma comida, que ela pode ser maravilhosa, mas como que eu sei que ela é boa? Primeiro, visualmente. Então, a pessoa, ela vai escolher um prato de uma determinada cor, ela vai montar uma composição de cores que contrastem, que me atraiam a comê-la, essa comida. Então, eu sempre vou incorporando coisas daquilo que vai surgir. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, a gente não sabe o que daqui a 10 anos nós teremos, né? Eu sou de uma geração que a gente não imaginava, já existia, mas a gente não tinha acesso ao que era a internet. Hoje, eu já não consigo viver sem ela. Mesma coisa, daqui a alguns anos nós vamos incorporar. Mas como que a arte se manifesta nessas formas? Se eu vou para um site, por exemplo, que é visualmente agradável e aí, como eu navego nesse site, ele é muito mais atraente. Então, da mesma forma, a moda. Você vê pessoas lá, por exemplo, vão lá, compram uma camiseta lisa de uma cor única. Daí, o que a pessoa vai? Ela recorta, ela costura, ela emenda, ela se expressa a partir daquela camiseta, que era simples e ela acaba dando esse tom. quem não faz isso muitas vezes é porque, às vezes, assim, não, eu vou e quero direto esse tipo de roupa, de acessório que me representa, como você falou, realmente. Os acessórios são representações, nós viveríamos sem eles, porém, nós temos essa necessidade também. Professor, quando a gente fala de arte, a gente fala de arte erudita e agora a gente acabou de mencionar algo que é extremamente mundano, comum, mundano porque se encontra ao alcance, lógico, dentro de determinados limites. Nós estamos falando aqui dos grandes desfiles de moda de Milão. Então, daí já é uma outra, uma outra categoria que foge do poder aquisitivo do público comum. Mas, mesmo quem não tem dinheiro para comprar acessórios, muitas bolsas, ou calçados, ou roupas, pode, em casa, se expressar artisticamente. Eu lembro, por exemplo, da minha avó, ela era, eu posso dizer, uma verdadeira artista, quando ela construía jardins nas casas em que moramos, então, ela sempre conseguia fazer com que os jardins se transformassem em pequenos oases. E, lógico, que ela pensava no tipo de planta, quando que a planta iria florescer, na composição que tinha com o restante do quintal, já existente, às vezes, uma árvore, que já existia ali, um flamboyant, por exemplo, isso me vem bem à cabeça, um ipê amarelo, e a simples proximidade das duas, como o flamboyant com suas flores vermelhas e o ipê amarelo com suas flores amarelas, acabariam interferindo na composição final do quintal que ela vinha a montar. Vinha a montar. Então, nesse caso específico, ela não tinha estudado isso. Jardinagem, para ela era um hobby. E, às vezes, no passatempo, nós podemos demonstrar um pouco de espírito artístico, seja com uma arcenaria, com um desenho, ou então, até mesmo, hoje, temos os games, que são historietas. Os games ocorrem através de historietas, pequenas histórias, que não deixam de ser uma obra de arte, pela sua concepção gráfica. Nós, hoje, nos expressamos artisticamente, ou podemos nos expressar artisticamente, mesmo não tendo dinheiro, através da nossa visão de mundo? A sua fala me lembra o Ernst Gombrich, que é um grande historiador da arte, que diz assim, não existe arte, o que existem são artistas. E eu acho muito interessante essa fala, aqui, claro, estou fazendo um recorte, só para poder falar o que eu quero, mas, quando a gente para e pensa na fala do Gombrich, ele quer dizer o quê? Que a arte é uma expressão de alguém. Alguém se expressou e criou o objeto artístico. Esse objeto artístico pode ser o jardim, esse objeto artístico pode ser o pano de prato, ele pode ser... Por quê? Porque ela é uma forma de expressão. Então, quando a gente pensa assim, nossa, as pessoas estão restritas a isso, é porque nós vivemos numa sociedade norteada por esse poder de aquisição. Quer dizer, o que é a arte? A arte é o quadro que eu compro lá na galeria. Não, ele não é só isso. Ele também é o quadro que eu compro na galeria, mas ele também é o desenho que eu posso fazer em casa, utilizando os recursos que eu tenho. Quer dizer, eu vou hoje, por exemplo, pegar o carvão e vou fazer um desenho com o carvão. Nós compramos o carvão para fazer desenho. Os desenhos estão lá e compram o carvão. Aquele carvão que eu tenho lá, eu posso fazer um desenho, posso produzir. E aí sim. Então, isso é uma coisa importante que a gente teria que ensinar para as nossas crianças. Nós falamos muito, a nossa referência é de uma arte elitizada. Por que ela é elitizada? Porque, é claro, eu não posso ter um quadro de Monet vagando por aí. Ele tem que estar em algum lugar e ele tem que estar protegido. Por que ele tem que estar protegido? Porque ele conta a história da humanidade. Quer dizer, se eu parar para pensar como que eu sei que o cinema... Hoje a gente vive em uma época de muito registro. Então, tudo que a gente faz hoje a gente acaba registrando pelo celular, pela internet. As coisas, as informações estão lá. Mas teve uma época que não era assim. Então, nós temos coisas que têm que ser preservadas e guardadas porque foram expressões de muito tempo atrás e que elas têm um valor não só simbólico, mas um valor de história mesmo, da história do homem que vai servir a futuras gerações. Como que nós conhecemos tão bem, se é que podemos dizer assim, o homem do passado? Pela sua arte, pela sua cultura. Mas essa cultura geralmente está expressa no quê? Em elementos artísticos. Nós ficamos muito restritos a falar de uma arte elitizada, uma arte que está guardada. Porém, há essa arte do cotidiano. Isso é uma coisa muito importante e muito interessante. Quer dizer, quando se conta o exemplo da sua avó que fazia lá um jardim que era todo elaborado, ela tinha toda uma construção visual, ela tinha uma preconcepção desse jardim, como que ele iria acontecer. Quando ela termina, esse produto é um produto artístico também. Eu acho que é aí que nós precisamos ter essa noção de arte. E aí vem bem o que o Gombrich fala. Não existe arte, existem artistas. A arte é o quê? É a expressão deles. Se eles não existissem, a arte não existiria também. Andy Warwick falou nos anos 60, a arte é o que o artista faz. Exatamente. E você vai pegar alguns teóricos e vão dizer assim, a arte é o que eu digo que é arte. Isso é muito interessante quando você para. Claro que fica uma coisa assim, não que a gente esteja jogando fora a concepção, isso de forma alguma. Jamais eu faria esse contraponto, essa contradição. porém, a arte surge porque o homem existe. Porque ele surge em algum momento e ele passa a pensar, puxa, eu consigo me expressar na parede sobre aquele animal que eu quero que eu vou caçar. Ele não tinha esse raciocínio, esse pensamento elaborado, porém ele já se expressava. Isso nos permite entender o nosso passado. Assim como a arte que nós produzimos hoje vai ajudar a entender futuramente as gerações futuras quem éramos nós, quem somos nós nos dias de hoje. professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o que arte? Comigo no estúdio está o professor Nelson Silva Júnior do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, nós começamos pela definição e o senhor deixou a definição bem vaga, porque realmente é difícil de estabelecer a arte, já que a arte pode ser literalmente uma forma de expressão, pode ser simplesmente aquilo que o artista faz, pode ser a demonstração pragmática do conjunto de habilidades de um pintor, de um escultor, enfim, de um designer. Então, existem uma série de fatores que interagem. Por isso que o conceito de arte, pelo que eu pude entender do bloco anterior, é tão amplo e envolve tantos segmentos da sociedade. e a impressão que eu tenho é que a arte realmente, se fosse um feixe de luz, seria um feixe de luz que atravessa diferentes dimensões. Então, nós temos a dimensão pragmática, temos a dimensão filosófica, talvez religiosa, a questão sensorial. eu sempre encarei a arte como uma expressão sensorial. Eu, eu, Ney, sempre encarei a arte dessa forma. E essa expressão sensorial, ela talvez não seja também a melhor definição de arte, porque existem momentos ao longo da história da arte que contestam isso. Quando o Marcelo Duchamp, por exemplo, pega um vaso sanitário e coloca numa exposição de artes e diz isto é arte, ele quebra um paradigma. Esse artista francês, ele foi importante dentro da história da arte? Com certeza. Ele é um divisor de águas. Só retomando um pouquinho isso quando você fala, porque realmente é difícil a gente falar do que é arte, mas uma coisa que a gente pode pensar numa definição, a arte é uma forma física, é uma corporidade, muitas vezes, do pensamento, do sentimento, quando você falou da sua concepção de arte, ela toma uma forma física. Então, por exemplo, quando o Duchamp ele pega um objeto como um vaso sanitário, retira esse vaso sanitário do seu lugar natural e diz que aquilo é uma obra de arte, primeiro, por que ele se torna obra de arte? Porque ele era um artista que estava dizendo isso é arte. Era uma forma de expressão porque ele cria o que nós viríamos a chamar de a anti-arte. O que se torna arte? Isso é muito interessante da gente pensar. Quer dizer, eu vou criar a anti-arte, aquilo que vai contra determinados padrões e daqui a pouco ela se torna o quê? Arte e estabelece novos padrões dizendo que é arte. Tanto é que se hoje nós vamos numa exposição, nós vamos numa grande galeria e vemos uma obra lá que não entendemos, existe aí as mãos de Duchamp. Teve um caso muito interessante que aconteceu aqui no Museu Oscar Niemeyer, foi bem comentado no meio, que tinha uma vassoura lá numa determinada sala e as pessoas ficavam na dúvida, mas alguém esqueceu ou isso é uma obra de arte? Por que as pessoas pensaram isso? Porque a vassoura estava dentro de um espaço dedicado à arte. Se nós não soubéssemos que aquele era um espaço dedicado à arte, talvez as pessoas dissessem, ah, é uma vassoura esquecida num canto. porém ela estava dentro de um espaço institucionalizado pela arte. Então o que o Duchamp fez? O Duchamp institucionalizou o que era a arte quando ele disse isso é uma obra de arte. Então é interessante nós pensarmos que essa configuração de um conceito de arte que nós vamos tendo e vamos buscando muitas vezes, porque é uma dúvida, as pessoas querem muito saber qual é a definição de arte. As pessoas dizem assim, ah, arte é aquilo que é bem feito, a arte é aquilo que é, por quê? Porque existem determinadas normas, determinadas técnicas, determinadas regras para se chegar a uma obra de arte. Poderia dizer que tudo é arte? Pode ser. Mas para dizer que tudo é arte, ela tem determinadas concepções que vão definir isso. Pois bem, professor, dentro desse universo de arte, a gente não pode esquecer a arte erudita e o preparo. A gente fala, ou falamos ainda há pouco, que as pessoas mesmo, aquelas que não pretendem produzir arte, às vezes, na sua expressão de mundo, na sua visão, quando colocam a sua visão de mundo, seja num brinquedo de madeira ou na hora de cultivar rosas no quintal, ou então de tricotar uma toca de bebê, elas estão produzindo arte, mas existe também a arte erudita que demanda estudo, que demanda preparo. A Mona Lisa, por exemplo, é famosa em parte porque naquele quadro o Leonardo da Vinci conseguiu agrupar uma série de técnicas de difícil domínio e reproduzir uma imagem quase como se fosse real. Não existia fotografia naquele tempo. Então, reproduzir uma imagem quase como se fosse real porém com emoção era complicado. E ainda mais uma emoção contida como revela a Mona Lisa sorrindo levemente. Há quem diga que é o próprio Leonardo com trajes e cabelo de mulher, embora não se tenha certeza disso. E nós vemos outros artistas como Caravaggio, por exemplo, que dominava muito bem o jogo de luz e sombra. Michelangelo Merisi, se não me engano, era o nome dele. Ele nasceu em Caravaggio, na cidade de Caravaggio, na Itália, e acabou sendo conhecido como Caravaggio. E toda a dramaticidade que ele reunia numa única cena capturada numa tela. E lógico que Caravaggio estudou para isso também. Assim como Michelangelo, quando esculpe Davi e Pietà, são esculturas perfeitas, são perfeitas, mas dotadas de emoção. Elas não estão ausentes de emoção. Tanto que ainda existe a marquinha do martelo no joelho de Davi, quando ele termina Davi, bate e disparla, ou seja, fala, porque realmente era perfeito. Essas obras, esses artistas, aqui a gente está falando de pintores, de escultores, mas temos também arquitetos, como o homem que arquitetou a Basílica de São Pedro, se não me engano, o Febramante. Então nós temos grandes arquitetos hoje no mundo inteiro que se expressam através do traço e se prepararam e estudaram para isso. No caso dos poetas, a mesma coisa, Neruda estudou para ser um grande poeta, Carlos Drummond de Andrade estudou para ser um grande poeta, o que não tirou deles a espontaneidade do verso. O próprio poetinha, Vinícius de Moraes, também fez a mesma coisa. E são grandes artistas. Mozart, Beethoven, dentro da música clássica, e os próprios músicos que executam as peças são grandes artistas. André Rie, que faz muito sucesso, o maestro André Rie, que faz muito sucesso nos dias de hoje, é um grande artista. E nós temos também, dentro das telenovelas brasileiras, grandes artistas. Escritores que criam, histórias emblemáticas, eternas, bem como nós temos também atores, atrizes, que ficam para sempre no imaginário do público brasileiro pelas suas atuações. e eu me refiro aqui tanto ao preparo da indústria cultural, com seus produtos, como também ao preparo daquilo que não é uma indústria, mas cria arte, singular, única, repleta de técnica. E da junção das duas. A indústria tem muito de arte, por exemplo, a indústria das canetas. Há quem colecione canetas porque realmente elas são revestidas como se fossem pequenas obras de arte. A Lamy cria, nos anos 60, a Lamy 2000, que era um tubo de aço escovado, aquilo chamou muito a atenção. A Omas, uma fábrica italiana, tem peças que custam milhões e milhões de dólares, porque as canetas são cobertas com joias, são obras de arte, nem servem tanto para a escrita. a Pininfarina, um estúdio italiano, então a indústria automotiva, as linhas são pensadas para que os carros corram, mas ao mesmo tempo tem ali um tom estético. E eu me refiro a esses dois universos porque eu vejo numa expressão de arte conhecida como a sétima arte, que é o seu campo de domínio, algo que junta o que é industrial, o que é técnico, o que exige conhecimento, com a expressão da arte, do texto, da interpretação, da direção, que é o cinema. O cinema congrega esses dois universos, professor, de maneira perfeita na sua visão? Veja, eu acho que assim, quando a gente pensa na história da arte, nós caminhamos nesse processo. Você falou da Mona Lisa e do Leonardo da Vinci. Por que a Mona Lisa é tão importante para a história da humanidade, não só para quem estuda arte, ou para os artistas? Porque naquele momento, naquele quadro, Da Vinci consegue sintetizar até onde o homem tinha ido. Quando ele coloca a perspectiva, aquela perspectiva de Da Vinci, o esfumato, aquelas técnicas. Quer dizer, é até onde o homem chegou naquele momento. Então, ali é a representação, é o valor simbólico que uma obra daquelas tem. Se você olha hoje para a Mona Lisa, talvez, as gerações de hoje, mas por que ela representa tudo o que representou? Você pega as obras do Van Gogh, no cinema você pega o filme lá do Cidadão Kane do Orson Welles, por que ele é tão representativo para a sua época? Por quê? Porque ele vai trazer, vai sintetizar todo o pensamento da humanidade ali. Por isso, essas obras atingem valores, às vezes, são inestimáveis mesmo. A questão do cinema, o que acontece com o cinema? Ela surge, é interessante, sempre quando eu começo a falar de cinema, primeiro eu tenho que falar de fotografia, que não tem como a gente, por exemplo, a gente vem de uma coisa da outra. A gente vem da história da pintura, que nos proporcionou, quando se fala de Caravaggio, uma coisa importante também. Por que Caravaggio conseguiu marcar com maestria? Não existe nada, na minha opinião, sem estudo. E quando eu falo, não é só o estudo formal, não é só aquele estudo nas universidades, nas escolas, não. É o estudo do dia a dia. Então, quer dizer, a gente vai ter aí grandes artistas que nunca passaram por uma universidade. Foram grandes artistas e tiveram uma contribuição que hoje as universidades estudam. Então, o que acontece? Houve estudo ali para se chegar naquilo. Mas o que aconteceu com o Caravaggio? Ele representava, as suas obras representam um movimento que foi o barroco que vai falar. Então, você pega o barroco, a característica do contraste do claro e escuro, ele consegue trazer a dramaticidade. Por quê? Porque a humanidade passava por um momento da contrarreforma, das guerras. Então, ele expressa tudo aquilo. O Pablo Picasso na Guernica. Então, sempre terá o estudo. No caso do cinema, o que o cinema vai fazer? Então, vem a fotografia que as pessoas dizem, nossa, a pintura morreu. Não, a pintura se reinventa quando a fotografia surge. Ah, ela deixa de ter sentido, de repente, o retrato. Mas ela acaba falando, vai chegar um momento na fotografia que você vai ver que eles unem a fotografia e a pintura a um hibridismo já naquele momento. Ela se reinventa. Quando vem o cinema, que é a imagem em movimento, ele surge inicialmente como o quê? Como um aparato tecnológico, fruto de estudos, de pesquisas, que vem desde quando? Desde a arte rupestre, quando o homem já tenta registrar, deixar registrada uma imagem. inicialmente estática e depois ela vai tentando, na história do cinema, você vai ver que em diferentes momentos da história do homem, ele tenta colocar essa imagem em movimento. Até que ele chega no final do século XIX e consegue registrar, capturar essa imagem em movimento. Então, o que ele faz? Primeiro é um registro. Daqui a pouco, esse registro é superado. Então, eu até falo num texto, eu digo assim, cansa-se de registrar o trem chegando, o bebê comendo, a saída da fábrica, que foram todos os filmes dos irmãos Lumière que estão aí que marcaram esse momento. E aí eu começo, eu lanço um olhar sobre isso. Daí alguém diz assim, puxa, mas eu posso contar a história desse trem chegando? Quem que estava dentro do trem, de onde o trem vem e para onde o trem vai? Então, eu começo a elaborar, eu lanço um olhar sobre esse momento e a partir dessa elaboração do nosso olhar, que é isso que o homem tem feito na história da arte, como, por exemplo, por que o Duchamp pega lá um vaso sanitário e transforma em obra de arte? Por quê? Porque, de alguma forma, ele expressa o pensamento do homem daquele momento. O cinema faz isso. Claro que o cinema é uma linguagem que ele conseguiu agregar várias outras linguagens. Então, você vai assistir um filme e você fica sabendo sobre a história do homem, sobre a história da música, sobre a concepção da imagem, sobre a cor, sobre os textos literários, as adaptações. E o cinema acabou sendo uma forma de arte muito acessível. assim como o rádio, mas o rádio ficou limitado à música, à música, à literatura, muitas vezes. Mas o cinema, não. O cinema conseguiu. Hoje, a gente está vivendo um momento aqui que é derivado do cinema. A televisão. Até hoje, as pessoas dizem assim, é muito interessante você ouvir isso. Nossa, parece um filme de cinema. Por quê? Porque o cinema acabou se tornando uma referência nesse sentido. Mas ele vem de um processo, de um processo que vai ser, no dia a dia, superado. E não significa só o cinema-arte, só o filme de arte. Aquele filme bastante comercial, aqueles blockbusters que nós assistimos, ele vem de onde? Ele vem da mesma origem. Então, ele traz consigo o olhar, a direção, o roteiro. Ele é uma forma de expressão artística. Seja ele um filme comercial, seja ele um filme culto, seja ele um filme de arte, seja ele, muitas vezes, um documentário, que é um registro. Mas ele tem um olhar que é manipulado, que é estudado para se dizer alguma coisa. Então, a obra de arte, ela sempre advém, ela sempre é originária de estudos. Que estudos são esses? A forma do homem se expressar. Quer dizer, como que eu posso representar a minha indignação sobre uma coisa a partir do desenho? Aí eu estou fazendo um estudo, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou trabalhar isso. Como que eu faço isso a partir da escultura? Esses momentos, se você pegar lá, por exemplo, dando um exemplo aqui, o nosso cemitério municipal. Ele é um cemitério que é um museu a céu aberto. Nós temos várias obras de arte ali dentro. Mas muitas pessoas passam por ali, fazem uma determinada leitura e a gente não acaba. Por quê? Porque nós temos que educar o olhar das pessoas para que consigam perceber essa arte do cotidiano, essa arte que está no dia a dia, no prato de comida, na roupa que a gente veste e que está nos museus também, que está nos concertos, está no teatro, está na dança, está no cinema. Esse é o grande papel da arte. Então, até para a gente pensar sobre isso, talvez mais do que uma definição de arte é o papel da arte. Esse grande papel que ele tem de trazer um olhar diferenciado para o homem. Nós seríamos muito mais felizes. A arte constrói a identidade de um povo? Com certeza. Na realidade, a arte, eu diria, ela é a revelação, é a expressão dessa identidade. Porque quando nós criamos uma obra de arte, na realidade, na criação dessa obra de arte, surgem todos os aspectos culturais, o que me torna um homem pertencente a um tempo e a um espaço. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Toda obra de arte, ela está vinculada a um contexto histórico, a um contexto geográfico, social, econômico. E, voltando à história do cinema, o senhor falou antes em filmes que são pura expressão artística. Eu me lembro de um que eu assisti nos anos 90, se eu não me engano, mas nem sei se é dos anos 80, dos anos 90 ou 80, O Ladrão, O Cozinheiro, Sua Esposa e o Amante, em que o diretor para os atores em determinados momentos e faz referências a telas famosas da história da pintura. Eu não vou estragar, eu não vou contar a história para não estragar quem quiser ver a película, mas o filme, ele une duas linguagens bem interessantes. Ele consegue, naqueles momentos congelados, fazer uma alusão bem clara a determinadas telas famosas da história da pintura e, ao mesmo tempo, o seu final é surpreendente. Eu acho esse filme um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Seria uma das grandes referências. E o Peter Granoway, que é o diretor e o produtor do filme, ele é um artista plástico. A formação dele é em artes plásticas, inclusive ele expôs na Bienal de Veneza. E ele trabalha, esse filme é uma expressão do barroco. Ele é todo inspirado no barroco. Então, o que ele vai fazer? Na realidade, isso é uma coisa interessante, nós pensamos, nós sempre vamos trazer referências. Se a gente parar para pensar, toda a nossa referência está lá nas cavernas, nas paredes das cavernas. Porque foi a partir de lá que eu comecei a misturar o homem, daquela época misturou o sangue com a terra para deixar um registro. E aí, se você for pensar, nós estamos, desde aquele momento, desenvolvendo aquele ponto de partida para chegar nessa obra. E o que é isso? Quando você fala de um filme como... O título é enorme, eu sempre troco, inclusive, a ordem do título do filme, mas o filme do Peter Granoway e a sua obra como um todo, aí a gente pode ver, ele é um artista bem autoral, um cineasta bem autoral. Ele vai fazer o quê? Ele vai desenvolver toda essa trajetória inicial daquele homem das cavernas para a gente chegar aqui. Então, a arte, ela está vinculada a essa história da própria humanidade. E são diferentes expressões. Se a gente pensar o homem de 200 anos atrás, o homem já da idade contemporânea, mas ele não imaginava a questão do cinema. Assim como nós, hoje, não imaginamos o que nós teríamos de forma artística. será que, por exemplo, a internet nos possibilita um tipo de arte, uma forma de arte? E daí as pessoas dizem, mas isso é arte também? O que é arte? Então, sempre na busca, talvez, dessa resposta que nós iniciamos o programa, o homem desenvolveu uma caminhada. Ele tem uma trajetória de superação, muitas vezes, científica, tecnológica, artística, sensorial. teve um determinado momento, como que ele se expressa a questão dos seus dogmas a partir da arte. Então, isso é muito importante a gente pensar. A arte ligada à religião ou aos seus conceitos políticos, enfim, ela é sempre muito importante. A arte ligada até aos utensílios práticos do dia a dia, que é uma coisa que nasce na Grécia Antiga, não é? Exatamente. Quer dizer, eles tinham lá o jarro para água, para os jarros fúnebres, que tinham uma determinada função. Eles cumpriam a função sem uma intervenção artística. Mas o que o homem faz? Ele se expressa lá. E é graças a essa expressão, essa forma artística de contar a sua história, que nós sabemos o que nós sabemos hoje. Se a gente pegar a arte egípcia, todo o registro da história, de como as próprias pirâmides chegaram ali, como que o povo grego se comportava, quem era o homem, qual era o pensamento desse povo voltado para o homem, para a perfeição do homem. Então, está aí as esculturas gregas, o perfil grego que a gente vai ter. Você vai entender isso. Então, a arte sempre está expressando o pensamento daquele homem, daquele tempo, daquele lugar. Os próprios hieróglifos são pequenas obras de arte, cada um deles. Exatamente. São registros. Isso é uma coisa importante da gente pensar que a obra de arte é também um registro. Registro do quê? Da história, do pensamento, do momento. Quando você pega Goia, Picasso, que vão falar das lutas, cada um em um determinado momento, de Lacroix, no período da Revolução Francesa, que você vai ver essas obras, eles vão falar da história desse homem, do pensamento desse homem. Os filmes, a gente tem já comentado aqui, eu não consigo assistir um filme lá da década de 40 se eu não pensar que esse filme foi feito na década de 40. Talvez ele seja enfadonho se eu assistir com esse pensamento. Aí está a questão de trabalhar a arte nas escolas. É preparar essas pessoas para esse mundo, para essa leitura. Você falou uma coisa muito importante há pouco, a questão da telenovela. Eu sempre falo para os meus alunos, eu acho que a gente tem que assistir novela, a gente tem que ouvir o rádio, para que você possa entender em que mundo que você está. E a arte nada mais é do que essa expressão que eu tenho desse momento que eu vivo. A questão do sentido daquilo e a forma de percepção, a percepção estética mesmo que nós temos. Professor, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria aqui aproveitar apenas para entender. a arte, ela é dividida pelos professores de arte, principalmente de história da arte, em determinados períodos, grandes períodos. Nós tivemos uma arte mais ligada ao cotidiano, eu acredito, durante boa parte, eu me referi mais à história do Ocidente do que ao Oriente, porque o Oriente é um mundo à parte, mais ligada ao cotidiano até que surge o Renascimento em três fases, nos anos 1300, 1400, 1500, e daí nós temos essa recuperação da arte inspirada no período clássico grego, se eu não me engano, mas com, obviamente, toda uma leitura de época. Depois do Renascimento surgem outros movimentos. Entre esses movimentos, quais seriam os mais importantes, apenas para que as pessoas pudessem pesquisar em casa, caso tenham interesse? Só para a gente falar, por exemplo, dessa retomada, quando você diz assim, no Renascimento, a gente vai retomar essa cultura greco-romana, o próprio neoclassicismo, ela já está falando, um novo classicismo. Mas quando a gente para, para você entender um pouquinho da história do homem, a partir dos movimentos artísticos, eu diria que, a partir do Renascimento, nós vamos tendo, por exemplo, o Barroco, o Rococó, o neoclassicismo, o Romantismo, que é um momento muito importante, que é justamente dessa expressão do homem mesmo, do sentimento do homem, o que está acontecendo no mundo naquela época, o impressionismo, o expressionismo, o surrealismo. Então, seria assim, de cada movimento, nós poderíamos fazer um programa aqui, falando sobre ele, essa importância. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, e que as pessoas às vezes ficam assim, é interessante você, às vezes, olha para uma obra impressionista, e a pessoa diz assim, isso é uma obra de arte, eu consigo entender isso como uma obra de arte. Porém, ela vai hoje no museu e olha uma arte contemporânea, e eles se perguntam, mas isso é arte? Por que é arte? E aí a gente esquece esses contextos, a gente não lembra dessa evolução. E isso é muito importante a gente poder pensar, porque eu consigo apreciar a arte contemporânea, hoje, se eu tenho um entendimento desse caminhar do homem, como o próprio cinema, como a própria telenovela, talvez até como na área de vocês, do próprio jornalismo, quer dizer, o jornalismo que se pratica hoje é diferente do jornalismo que se praticou no início do século, por exemplo. Aí eu estou só dando um exemplo. Mas, então, eu diria para as pessoas que pelo menos esses movimentos seriam interessantes a gente parar para pensar um pouquinho o que eles representavam e como eles se sucedem. A sucessão de um movimento, muitas vezes, é um contraponto ao movimento anterior, é uma retomada, a humanidade é cíclica. Isso nós já sabemos. A moda é cíclica, tudo é cíclico. Quer dizer, vai chegar um determinado momento que nós vamos resgatar. Hoje, por exemplo, a gente fala muito, estamos buscando retomadas de valores que a família perdeu, essa relação, mas nós vivemos um momento diferente. Nunca essas relações vão ser as mesmas daquela época. Elas são relações diferentes, elas estão dentro de um contexto. a arte da mesma forma. Isso é importante para a gente entender a arte contemporânea até pensar nesses movimentos que fizeram parte desse ciclo para nós chegarmos aqui. Eu não sei se eu respondi exatamente o que você... Mas seriam esses movimentos. Quando se pensa, por exemplo, o surrealismo, que ele é o expressionismo, falando do expressionismo, por exemplo, ele vai ser o que? Ele vai ser o fruto dessa passagem, dessa mudança de século, do século XIX para o século XX, da angústia do homem. A obra, O Grito do Munch, por que ela é uma obra tão importante? Porque ele vai falar justamente dessa angústia do homem na mudança de século, do século XIX para o século XX, quando ele gritava se perguntando, mas quem sou eu? Onde que eu estou? Nós temos isso. Quando você pega o movimento do grafite na década de 60, era aquela juventude falando sobre isso. O que nós estamos vivendo hoje da arte contemporânea? que você de repente chega, teve uma exposição em uma galeria importante de Londres e que a exposição se entrava em uma sala totalmente vazia. Qual que era a obra de arte? Uma obra de arte conceitual, claro, mas justamente fazer com que quem entrasse ali se questionasse. O que é isso? O que é arte? Isso é arte? Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Lente Aberta, na TV Educativa. Muito obrigado pela sua presença na TV Educativa como apresentador do TVE Cinema. Foi um projeto que eu elaborei com muito carinho e fiquei muito contente que o senhor faça o projeto daquele ponto em diante porque eu, como mencionei, encaro o cinema como uma das demonstrações mais carismáticas de arte que nós temos dentro da história da humanidade. E fica aqui o meu agradecimento em nome do público a sua presença não só hoje aqui, mas toda quinta-feira apresentando o TVE Cinema. Eu que agradeço e digo assim, a TV, na sua pessoa, realmente, você nos convidou para participar e elaborou o projeto, abriu um espaço que não tem como a gente calcular a sua importância. Realmente, e é isso que nós precisamos, é levar a arte sempre mais próxima ao público, não só a essa arte que a gente fala da arte erudita, elitizada, mas a essa arte do cotidiano. E a TV tem aberto esse espaço de forma, assim, ímpar. Então, eu que agradeço e me coloco à disposição assim como o próprio Departamento de Artes, os outros professores, também posso falar por eles com certeza para virem ao seu programa e contribuir com você no que você precisar. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Lente Aberta Lente Aberta Transcrição e Legendas Pedro Negri